Com um conceito diferenciado, a Lavopassou é referência em lavanderia e passadoria na cidade de Americana e região. Eu fui até lá e mostro um pouco dessa história pra você. Uma lavanderia que nasceu para cuidar das nossas roupas como se fossem dela. Essa é a Lavopassou em Americana. Muito mais que uma prestadora de serviços, a empresa é voltada ao ser humano, a resolução de problemas e a experiência de quem precisa dos seus cuidados. Saber o que esse nosso público direto, o que ele precisa. Então, nesse tempo, nós pensamos o que é que nós podemos melhorar. E aí começamos a estudar a Lavopassou. Além do zelo com as nossas roupas pessoais, a Lavopassou também conta com lavanderia industrial, baby e premium. E como entende que as necessidades dos clientes são muito maiores, oferece serviços de alfaiataria, passadoria, tingimento e sapataria. O objetivo é descomplicar a nossa rotina. Nós oferecemos o que? O tradicional de uma lavanderia, não resta dúvida. Mas assim, tratamos da forma ideal, adequada. Nós temos o serviço de customização, as próprias necessidades do dia a dia, como pregar um botão, você também faz uma troca de zíper, um ajuste de roupa. E também, quando você tem alguma coisinha que já não vai muito bem com essa roupa, tendo condições, nós fazemos o quê? Um tingimento ou a customização dessa roupa, de acordo com as ideias da nossa costureira. Com experiência no ramo de lavanderia há 14 anos, a Lavopassou aproveita o melhor da tecnologia e desenvolvimento e entrega uma nova forma de solucionar as exigências dos clientes. Tudo isso destaca o importante trabalho que é desenvolvido diariamente. Nós acabamos fazendo clientes amigos. Esses clientes gostam do nosso trabalho. Eles gostam de chegar na loja, de ser bem atendido, de conversar, bater um papo legal. A gente ri um tanto. E nessa brincadeira toda aí, a gente entende o que ele precisa. Especialistas no tratamento de roupas e no tato com as pessoas. Assim é conhecida a Lavopassou. Com a filosofia de trabalho baseada na excelência e na empatia, a empresa segue valorizando a entrega de um serviço de qualidade e a construção de um ambiente mais leve e descomplicado para todos. E toda essa facilidade também se estende para quem sonha em ter o próprio negócio. Nós montamos, digamos, a loja matriz, onde ela está equipada com todos os equipamentos necessários e você tem aí um aproveitamento bastante grande com lojas satélites a um custo bem menor, com pouco funcionário, pouco maquinário, custo de água, luz e tudo bastante inferior, atuando como se fosse uma loja principal e traz aqui e aqui você executa o trabalho das peças. Legenda Adriana Zanotto